Bom dia, galera, todos os ajustes feitos, tudo que eu achei que poderia estar atrasando a vida dela ali, e agora eu vou dar uma chegadinha no super, e aí já vou aproveitar para testar a criança e ver como é que a criança ficou, ver se está andando mais, se ficou boa, se não vai deixar na rua, e vamos lá, vamos ver, já abri gasolina, carburador, afogador puxado, porque é a primeira ligada do dia, pegou de primeira, bom sinal, já estamos com lentinha, e vamos ver o que acontece, vamos parar aí, botar os óculos, e vamos embora, para variar a porcaria dos estrelas, descei de maneira, ficou boa, gente, no princípio aqui, baixa, que ela estava dando umas falhadas, na baixa, ficou muito boa, vamos ver agora vamos ver como é que ela vai na alta e na média, cara, eu nunca consigo arrumar a naba dos espelhos, então vamos arrumar os espelhos, Jota, vamos lá, aqui, aqui, agora temos que arruz, caramba, barulhos,oltem empur barulhos,brachte a anciera, o dólar arruz O barulho ficou bem melhor O barulho está Paredo . Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí